Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora pra mais um fechamento diário, uma bela segunda-feira pra falar a verdade. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Pipe Teren, entra no Telegram, um vídeo um pouquinho mais direto e reto. Vem, dê esse, então presta atenção, pega o cafezinho, atenção, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, o que temos pro dia de hoje? Nós temos um mini índice surpreendendo e se mantendo acima do 112.330, galera. Olha lá, 0,30% de alta, depois de passar basicamente o dia inteiro brigando no 112.330, ele rompe a máxima do próprio dia, usa como suporte e segue sua jornada de alta. Ou seja, não tem como falar que não foi bom, foi excelente, não foi bom, foi excelente, tá bom? Mini índice é apontando pro alto, 404 bi de volume, 0,27% aí de alta, tá bom? Ó, 320 pontos aí de altinha, de leve, mas é uma alta que é, depois de tantas altas, né? Uma leve alta anima também o peão, tá bom? Agora é de olho lá no 116.074, que é o próximo passo, tá? E o nosso dólar recuou 1.23%, pancadinha, usou o 5.436 aqui como região de resistência, engatou, rompeu 5.354, aí voltou como resistência, dólar cai, índice sobe, esperamos que continue assim até o fim do mês e o fim do ano, pra falar a verdade. Mini índice sobe, mini dólar cai, maravilha de segunda-feira, não é dos maiores volumes, mas é um volume bom, 404 bi, tá bom, tá aceitável. Bora pra oi! Oi na tela, semaninha de alta sequencial por aqui também, 3.85% de alta, nós daremos uma olhadinha nela um pouquinho mais tarde, aí num vídeo específico. E aí toda aquela galera da sexta-feira que tava colocando na conta ali da movimentação do ativo, no pedido de vista, agora se calou, né? O ativo não decolou, teve anuência prévia, pois é. Nada como o tempo, o tempo ensina aí pra galera que não importa o motivo da alta ou da baixa, usa análise gráfica para previsibilidade, fique de olho nas notícias, mas não fique achando que vai ser um dia que vai subir a ação ou derrubar a ação, tá bom, galera? Nada como um dia após o outro. E tá aí, ó, oizinha lá no 107, 108, não deixa de ser um bom dia, tá bom? Olha lá, vai ser um ato de qualquer maneira, provavelmente fecha aqui no 108, a gente vai ver mais tarde. Mas excelente aí, tá tudo acontecendo como nós imaginávamos mesmo, tá bom? Fechando um mês de gigantesca alta, 42.11%, e aí anuência prévia da Natel, falaremos disso mais tarde. Cash 3 na tela, 3.18%, iniciando mais uma semana de alto. Não é a máxima, né, da última semana lá, que bateu um pouquinho a mais, né? Bateu ali os seus 3,14, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Estamos fechando ali no 291, 292, mesmo assim foi um dia de alto, ajuda um pouquinho aí as carteiras que carregam o Cash 3. O foco é no longo prazo e o Cash 3 ainda está bem barata, tá bom? Então atenção em Cash 3 também pra uma pontinha compradora, porque, na minha opinião, aqui também vale bastante a pena, deixando meio que um martelinho aí na ponta compradora do mensal, tá bom? Atenção para Cash 3. IRB na tela, 0,93% ali, fechamento caminhando pra uma máxima, mas preste atenção, não temos defesa aqui contra esses 2,53 milhões, ou seja, tem 30 milhões aqui pra cair ainda. 300 mil, falei besteira, tá? Mas fechou lá no 3,27, olha lá que bonitinho, surpreendente. Tá começando um dia de alta aí, 1,87% ainda no fundo do poço. IRBzinho aí, dia 24, tem balanço, mas começa uma semana com reação de baixo volume de qualquer jeito. 58,06 milhões, tá? 1,87% de leve alta. Júlio aqui no patamar do 3,33, rompermos esse patamar, ficaremos o Júlio lá no 3,53. IRBzinho aí no movimento bem devagarinho, até chegou a negativar aqui durante o dia, mas fecha num positivo, que não deixa ninguém feliz, mas também não deixa ninguém triste, né? Poderia ser negativo, tá? Tasa 4, 0,78%, 26,80% é logo ali. Nós temos o ativo respondendo um pouco, né? Olha lá, ó, finalmente reagindo, né? Ficando acima do 21,70% como região de suporte e apontando pro alto, tá bom? De olho aí em Taurus, Tasa 4, gráfico semanal de reversão, vale a pena prestar atenção, tá bom? De olho aí na bendita da Tasa 4. Foco no longo prazo, mas eu acho que tá barato, ainda tem uma comprinha ali pro 26,80. As ressalvas já falei nos outros vídeos aí de fechamento e o diário. Mais do que isso, não esqueça de virar membro do canal para acompanhar o conteúdo exclusivo aqui. do amor ao dinheiro, botão seja membro abaixo do vídeo, menos de R$1,00 por dia, tá? Cogna continua sua jornada de ficar mais caro, barato, vai ficando um pouquinho mais caro, ó. 2,38%, nós temos uma alta ali que abriu no 252, fecha ali no 258, excelente fechamento aqui da Cogna. E nós temos um gráfico semanal, uma sequência de alta aqui também, tá bom? 2,95% é logo ali, nós temos um percentual bacana pra uma segunda-feira de Lero Lero do nosso IBOV, tá bom? Torcemos para enxergar o 2,95 ainda esse mês, agora de fevereiro, tá bom? Atenção aí para a Cogna, quem não comprou na baixa, fique de olho porque tá bem esticadinho. Correções são necessárias, de repente vem uma pancadinha aqui pra depois seguir uma jornada de alta. Cogna merece a sua atenção, seguimos posicionados tanto na carteira pública quanto na carteira privada. De olho na bendita Cogna e no setor educacional como um todo. Gafizinha 3,55%, olha que bonito, né? Estamos vendo uma retomada aí dos ativos e aí Gafiz está apontando uma alta aqui, hein? Um rompimento pra buscar o 2,46, nosso trabalhinho de posição lá no 1,80 vai ficando cada vez mais legal. 12,81% de alta, tá bom? Gafiz aí apontando pro alto, deixando um martelinho bonito aí agora no gráfico mensal. Olha lá que fechamento bonito de gráfico mensal de Gafiz, tá bom? Foco no longo prazo e tem muito pra subir ainda, setor de construção e incorporação, atenção para ele, Gafizinha. Tá bem aí baratinho ainda, atenção pra quem não comprou uma pita, mas já não subiu 20%, tá barato ainda. Tá, JHSF 3,71% de alta, essa aqui não quer parar. Tá, ó, 32,86 milhões de volume, quem é membro do canal, já pagou aí uns 10 anos de mensalidade aí da área de membros, só com o bisudo da JHSF nessa comprinha aqui na baixa, olha lá que belo mês aqui, de JHSF, tá bom? Pancada pra lá e pra cá, mas fechando aqui 15,23%, 3,71% de alta. Rompimento do 6,26%, indo buscar ali o 6,62%. Atenção, JHSF começa uma segunda-feira incrível, tá bom? Foco no longo prazo, mas agora quem for comprar, toma cuidado porque tá um pouquinho mais esticado, tá bom? Acho que vem uma correçãozinha aí. JHSF seguimos rodando aí na carteira pública também, tá? Viazinha 3,28% em mais um dia de alta, nos aproximando de volta ali do patamar dos 5 reais. De olho lá no 4,98% como região de resistência. 6,39% é logo ali e agora nós estamos chegando num momento de resistência, inclusive deu uma devolvidinha e respeitou aqui, ó, ficou parado no dia de hoje, tá bom? Patamarzinho de suporte muito bem definido aí pelo dia de hoje. Viazinha sobe um pouquinho o volume e sobe 3,28%. Amer3, 0,96% não foi tão bom e Magalu 4,32% foi um pouquinho melhor. 8,21% é logo ali e uma semana de alta também o varejo começa a reagir, tá? Ambas estão extremamente baratas, ambas quais? As três, tá? Magalu, Via e Amer3. Como eu sempre falo, eu iria de Amer3 hoje em dia, mas Via e Magalu também são boas opções e Viazinha tá lá no fundo do poço, hein? Atenção, hein? Rompimento do 6,39% aqui, só a busca do 6,39% já será um baita de um patamar aqui de uma nova tendência de alta, talvez até o 8,66%. Atenção, quem não comprou na baixa, tem que comprar um pouquinho mais caro. E Magalu também, fundo duplo, não precisa nem falar e repetir, né? Voltamos para os R$7,00, no vídeo da Domo, né? O cara comparou o Domo com o Magalu, né? Enfim, tá? Magalu e Via, atenção. Cozando na tela, 2,41% aí, hein? Ó, R$286,00, voltamos para um patamar de suporte anterior, resistência anterior, hein? Bonitão, hein? Olha lá, esse patamarzinho aqui do 24 e 10 foi justamente a máxima aí de hoje, tá? Deixou o 21 e 38 para trás, mais um dia de sequencial alta aí. Não dá para achar uma sexta-feira de um mau dia, tá? Na verdade, foi um boomzinho de alta, voltando para uma LTAzinha como resistência de Orenkozan para os próximos passos agora, para quem é acionista, está rindo à toa, para quem está procurando entrada, cuidado, tá? Cuidado, porque tem até um topo ali que pode ser buscado, mas estamos numa região aqui de briga que pode trazer um pouquinho de realização, você não deveria ter medo disso, é claro, porque se você foca no longo prazo, tanto faz uma variação aí para baixo. Inclusive, a própria carteira pública do canal vai ensinar na prática o que é um trabalho de posição, investimento aí consistente, aportes mensais, logo, logo, vocês vão ver, tá? BBS 3,052% de alta, rompimento, rompimento, hein? Olha lá, do R$32,51, tentou buscar o R$33,10, no fechamento aqui deu um boomzinho de baixa, hein? Porque estava bonito, hein? Estava deixando uma pancadinha de alta aí de 1,39%. O gráfico mensal aqui ficou com uma pancadinha de alta, rompendo a abertura de dezembro. Belo mês aí, bela semana para a nossa querida BBS 3. Claro que eu esqueci de falar do varejo, né? Esqueci de falar do mês do varejo aqui, mês de JHSF nem precisa, né? Eu falei, né? Via deixa um martelinho, Magalu deixa também um padrãozinho de reversão bonito, meio que um martelinho também. Cozã deixa uma pancadinha de alta igual a JHSF, tá bom? Então, meses maravilhosos. E BBDC 4, 1,29 bi, toque na LTB no gráfico semanal, toque na LTB no gráfico diário, toque no gráfico mensal, quase, né? Mensalzinho aí deixando uma pancada de alta, fechando janeiro com chave de ouro, é ingresso de dinheiro estrangeiro na B3, tá bom? Então, BBAS 3 e BBDC 4 estão de parabéns aí, pontinhas compradoras maravilhosas. E Tubi 4, tubiu também. E Sambi 11, caiu, tá? Então, Sambi 11 foi o azarão aí dos grandes bancos, tá bom? Mas a LTBzinha bonitinha aí para Banco do Brasil e Bradescão aí para rompimento. PetroRio no gráfico diário, 0,34% de alta. O gráfico semanal é uma indecisãozinha ainda, meio que numa dúvida aqui. R$ 25,00 é logo ali para rompimento. E o gráfico mensal, nós temos ali 15,72% aí de alta e os R$ 25,00 para rompimento. Tá bom? De olho em PetroRio, 427 milhões de volume, 0,34% aí de altinha. PetroRio numa briga aqui, numa LTA e numa resistência. Eu acho que essa resistência vai acabar perdendo. Atenção para rompimento da PetroRio, tá bom? Eletrobras em 0,40% de queda. Teve uma quedinha chata, recuperou o 35,10 aqui, que é uma região de suporte novamente, usado como resistência. De olho lá no 35,31. Diminui o prejuízo, deixa também uma padrãozinha de reversão sendo engatado aqui no gráfico mensal. Eletrobras, comprinha óbvia, ainda barata, ainda numa LTB ali na briga para rompimento, para a privatização que está chegando agora no primeiro quadrimestre de 2022. Dizem as boas línguas, tá? De olho aí em Eletrobras. Siga o compradinho, foco no longo prazo. Eletrobras não tem um dia tão bom quanto a maioria dos ativos, tá? Já Nelgridzinha, 5,9%, galera. 5,16 milhões de volume. Gráfico mensal também deixa o martelão, 15,97%. Rompimento de uma linha de tendência de baixa, muito bonita por acaso. 4,41 é logo ali. Se você queria uma justificativa para comprar Nelgrid, é o momento. Claro que você já perdeu aqui os seus 37% de alta, basicamente. Mas o trabalho de posição foi bem-vindo aí. E olha lá que bonitinho, né? Tá rompendo a LTB que a gente queria. Esse rompimento de LTB aí é um presentão para a galera da Nelgridzinha, tá bom? Eu sei que eu estou posicionado, trabalhei posição. Agora vamos ver um surf de alta aí. Vamos ver se continua subindo bonito até o 4,41. E vai adiante, tá bom? Essa bespizinha vai lá perto do 37,73. Não chega a tocar, mas chega muito próximo ali no 37,63. Tá? Gráfico semanal de alta, gráfico mensal. Deixa ali uma reação, deixa um pavio ali nessa venda de 7,02% aqui, que foi janeiro, tá bom? Mas a bespizinha aí parece que deu uma desanimada, talvez pelo papo da privatização ter dado uma sumidinha, tá? Mas ainda é foco no longo prazo aqui, ainda é saneamento, ainda. Tem que romper o 37,73, buscar um 39,93 de olhinho em Sabesp, tá? E Sanepar, 3,33% de alta. Gráfico semanal lindo, né? Tocando uma LTB bem distante, que é o que a gente queria mesmo. Parece que vem rompimento por aí, tá? A gráfico mensal deixa um canozinho lindo. A LTB conta aqui mais no gráfico semanal e diário. Olha lá, prestes a romper. Sanepar bem animada aí, hein? Atenção, quem não comprou Sanepar lá embaixo, também perdeu uma valorização bacana aqui. E o ativo tá louco para rompimento aqui do 20. E quanto? 20,20, né? Regiãozinha ali de resistência, né? Então, atenção aí, galera, da Saneparzinha. Seguimos com Sanepar e Sabesp lá na carteira pública. Obviamente, hoje, ajuda bastante nossa querida carteira pública, tá? Pose 3, 3,43%. Deixou o 7,78 pra lá e rompeu o 9,34. Fechando acima, olha lá que bonito. Gráfico semanal aqui de algumas semanas de alto. E o gráfico mensal bem similar a Sabesp. Deixando uma reação aqui nessa queda de janeiro de 14,13% com o pavio, tá bom? Então, atenção aí para Pose 3. Se se manter ali acima do 9,34, imaginamos uma pontinha compradora. Vale 3, saímos bonito, hein? Era lá, galera que é membro do canal, pegou o bizu exclusivo, obviamente. A gente saiu bonito aqui de Vale 3, hein? 3,33%, 2,56 bi. Obviamente, Vale hoje dá uma prejudicada ali no Ibov, tá bom? Que a gente conseguiu se livrar. Olha lá onde o ativo tá voltando, hein? Pra falar que eu não avisei isso daqui. Quem assiste o vídeo aí, comenta aí. Ó, o Pai Peter avisou ali da Valizinha que poderia chegar ali no 80 e pouquinho, 80 e 60 ali, por ali. Fechando agora no 80 e 87. Próximo ponto é o 77 e 20 até o 76 e 54. Valizinha dando aquela desova que já era esperada e é repique. Agora, será que ele passa para o 77 e 20 ou será que ele para aqui? Boa pergunta. E aí você tem que tomar uma decisão a partir disso, tá bom? De olho em Valizinha, eu sei que eu realizei e nós trocamos ela por BBS E3 e já foi, hein? Tchau! A BBS E3 foi embora, galera. Conteúdo exclusivo lá na área de membros. Se você não é membro do canal, você está perdendo os bizus e nossos tradezinhos ali da carteira de membros. Vocês estão perdendo muita coisa, galera. Não bobeia. Vem ser membro do Amor ou Dinheiro. Menos de R$1 por dia. Garanta que você vai ter um belo retorno, tá bom? Claro que não é recomendação, mas eu passo os bizus bem legais lá, tá? Embraer não deu outra, né? Eu falei também esse aqui, ó. Perto do R$19,15 era a pontinha compradora, olha lá. 2,52%. Quem comprou no R$19,15 então, ali perto, que bateu R$19,19, 2,52% de alta, virou 5%, tá bom? Um pouquinho mais até, tá? Então o Embraer dando uma animada, rompimento do R$20,59, daria uma bela entradinha no retorno até o R$20,59, tá bom? Rompendo e voltando. Atenção aí, não seja afobado numa comprinha. Se tiver afim, diminui a mão, separa uma provisão e vá se posicionando, tá bom? Então, o mês de Embraer foi o mês de devolução, tá? 18,17%. Inclusive, esqueci de ver o mês da Vale aqui, ó. Valezinha teve um mês também aqui de devolução, hein? Um mês aí de padrão de reversão. Cuidado aí, galera, da Valezinha. Tá, Gol 4, 7,52%, hein? Que pancada. 18,85% é logo ali e fica um mês aí de pancadinha de alta, como nós já imaginávamos por causa do padrão de reversão de novembro e dezembro. 7,40% aí no mês. Excelente. Tá bom? 101,63 milhões ali de volume. Golzinho aí, tá barato ainda, na minha opinião, mas o ideal era ter comprado lá no 14,85%, mesmo zerando o seu lucro, você estaria voltando pro lucro bacana agora, tá? E a Azul 4, 7,99%. Pancadinha de alta nas aéreas, também uma pancadinha no mensal aqui, olha lá que coisa linda. Na Azul 4 faz até mais sentido, né? Foco no longo prazo e na busca ali do 3,158, as aéreas começando a dar aquela decolada, hein? Olha lá, piadinha ínfame aí, enfim, tá? O 4 e as o 4 excelentes. Até a R3 voou hoje, hein? 6,61% de alta, 6,60% região de resistência, com certo martelinho no gráfico mensal aqui, talvez te dê uma motivação pra uma pontinha compradora em a R3. Quem não trabalhou posição, atenção, quem já trabalhou, maravilha. Tá bom dia positivo pra vocês hoje, tá? Porque o padrão de reversão no semanal está apontando para o alto a R3. Beleza? BMGB4 no 0x0 fecha o mês de indecisão. Essa indecisão pode ser justamente um padrão de reversão pra alta. 3,17 é logo ali e nós temos uns 3 centavos de distância, inclusive tocamos lá no dia de hoje, mas esse gráfico mensal aqui tá bonito pra uma reversão pra o começo de uma alta. Atenção para a BMGB4 e o longo prazo, tá bom? Lojas render 0,11% de queda, hein? O grande varejo deu uma animada, Lojas render não seguiu, mas também olha o mês da Lojas render, né? Pancadaria de alto aqui, ó, 15% de alto. Aí quando a gente olha C&A, C&A subiu hoje, Amartre subiu hoje, Somatre subiu hoje e Arezzo? Arezzo subiu hoje, só a Lojas render que ficou um pouquinho pra trás. Mas tudo bem, um dia da caça, outro do caçador, tá bom? Nossa querida Lojas render fica um pouquinho pra trás, 35,96 logo ali e tá num patamar aqui de resistência, né? Da semana passada, um pêndice daqui nós imaginamos o 35,96 Lojas render. Não é a minha escolha de varejo, prefiro ir com o grande varejo, mas faz sentido também. Bif3 na tela, começando ali o ânimo, 0,21% de alto, 50,79 milhões, gráfico mensal ficando uma quedinha chata aí, ó, 10% de queda no gráfico mensal, tá bom? Mas uma leve reação, ainda tem um gap a ser fechado, tem uma LTAzinha a ser buscada, atenção aí para Bif3zinha, tá bom? Leve movimento hoje, pra lá e pra cá, ali até brigou com o 9,62, eu ficaria de olho no fechamento desse gap, tá? Atenção aqui para essa região de suporte e fechada lá no 8,81 e no gapzinho de alta. Bidjons, 5,10%, atenção para rompimento aqui desse patamar para buscar o 30,73 e este patamar, no caso, é ali perto dos 26,40. Tá bom? No gráfico semanal fica obviamente uma alta, no gráfico mensal ficou um martelinho para os próximos meses, atenção galera, do Banco Inter, Bidjons, ali 5,10% de alta, tá bom? Local Web também dá uma animada, se distanciando ali um pouco do 9,05, região de suporte, tem uma zona de acumulação do 10,27 até o 12,60, uma LTVzinha a ser buscada, um gráfico mensal negativíssimo, 26,29% e só de recuperar esse percentual vai te entregar uns 37% aqui de alta, tá bom? Atenção para Local Web ainda é muito barata, mas não tem um padrão de reversão aqui, a não ser a reação acima do 9,05 aí da nossa querida bendita Local Web, tá? 96,69 milhões, nada de novo. E Tips 3, seguindo sua jornada de alta para rompimento aqui do 2,16, ali a máxima do 2,20, 1,94% de alta, gráfico mensal deixando uma baita reação e zerando basicamente aqui o mês, 0,47% de queda, para o mês que chegou a bater aqui seus quase 20% de queda, tá bom? Os três apontando para o alto, próximo alvo ali 2,58 e segue o bonde, tá bom? Tipezinho aí fechando o mês de recuperação. Petrobras, 0,58% de queda, 2,02 bi, é o que eu falei, esticou, né? A correção é devida, mas olha lá, região de suporte meio que sendo tocada, padrão de indecisão, talvez venha mais alta para a Petrobras, atenção aí, Petrolovers, tá? Gráfico mensal ficou pancada de alta, 13,71%, dá 2,02 bi, Vale e Petrobras não ajudaram aí o nosso IBOV no dia de hoje, grandes bancos deram uma ajudada, varejo, deram uma ajudada, aéreas deram uma ajudada, ou seja, ficou uma briga boa aí, mas os pesos pesados não ajudaram, tá? Porto Belo, 3,97% fechando aí o mês no caminho, lá do 10 e 12, tá bom? Olha lá, o mês aí dando uma reação forte de compra, 2,18%, no gráfico de área pancada de alta, esse 10 e o 12 é logo ali, tá bom? Depois tem uma zona de acumulação do 11,02 até o 12,05, atenção aí para Porto Belo, tá? A compra lá embaixo faria sentido, mas quem esperou vai ter que comprar um pouquinho mais caro, natural, tá bom? Ou você compra na baixa, ou você compra na alta, é uma questão de escolha, tá? Tinha esse 3, também dá uma animada e não foi falta de aviso, eu falei 12,63, era um patamar interessante, é pancada de alta, olha, pingou lá da carteira pública, bons proventos ali, na minha carteira, na terça-feira eu acho, da 13,24, região de resistência foi rompida e usou como suporte, 2,16% de alta, gráfico mensal, pancadinha de alta, também a 0,91, talvez impulsionada aí pela venda da Oi Móvel, afinal isso daqui é muito mais importante para a TIM, e para a Vivo, e para a Para Claro do que para a Oi, por causa que elas estão comprando, tá bom? A Oi Móvel já meio que tinha sido vendida, a gente não imaginava nada de diferente, apenas remédios, quem estava com medo mesmo era a TIM S3 aí, para ver quais os remédios, a Vivo T3 também, deve ter subido hoje, tá vendo? Então elas estavam um pouquinho mais receosas para ver quais remédios seriam aplicados, mas agora parece que passou e parece que animou aqui nosso querido mercado de telecom, atenção aí galera, da TIM S3, B3 SA3, 0,81%, repiquezinho lá no 14,42%, e aí seguiu a jornada de alta, buscou 14,45%, 0,81% ali de queda, uma incerta indecisão, atenção para a correção em B3 SA3, tudo que estica, corrige, e o gráfico mensal da B3 SA3 ficou absurdamente alto, 31,24%, atenção galera, da B3 SA3, quem avisa amigo é, rompimento de LTB, repiquezão necessários e bem-vindos, nem sempre acontece, mas eu espero que aconteça aqui, de volta lá no 13,26%, para depois seguir a jornada de alta, seria saudável para falar a verdade, tá, VEGzinha, continua animando, 32,98 é logo ali como região de resistência, tá bom, nós temos uma LTAzinha a ser buscada também, não buscou, mas o gráfico mensal meio que deixou um toquinho e deixa um mês aí de padrão de reversãozinha ali no caso, com reação de compra absurda, gráfico semanal está bonito também, apontando para o alto, o gráfico diário 32,98 é logo ali, VEGzinha, excelente ativo para se terem carteira, volta a dar uma subidinha, CVCB3 anima junto com as aéreas, 15,54 é logo ali, não foi falta de aviso também, 11,71 era a região de compra, entregando 22% aí de percentual de alta, valorização no gráfico mensal também 7,75, fecha bonito e o martelinho, e aí quem compra na baixa se dá bem, quem espera muito perde oportunidades, tá bom, CVCB3 a ponto de romper aqui o 15,54, provavelmente deve chegar nos próximos dias que o mercado continuar animando, Pets 3,4,40, volta acima do 17,44, brigando numa LTVzinha ainda, gráfico mensal fecha de padrão de reversão, e aí nós temos uma jornada aqui de alta para chegar, 22,76 é logo ali, Pets 3 está começando no gráfico semanal e no diário a romper uma LTVzinha, atenção aí para a galera da Pets 3, o mercado está animando novamente, e o Home 3 tem o balanço aí acho que é amanhã ou quarta-feira, 7,59%, talvez o mercado precificando o balanço, finalmente voltou a andar porque ficou bem lateral todo esse tempo, e o 17,24 logo ali como região de resistência para rompimento, para rompimento do 18,82, atenção aí, 15,01 região de suporte, gráfico mensal deixando uma reação no último dia do mês, Home 3 tem balanço, atenção, tá, nosso mini índice fecha 0,01%, baita reação aí, mas ficou no 0x0, tá bom, estava positivo no começo do vídeo, tá, mas acima dos 112.330 tá bom, porque o ativo andou negativo na parte do dia ali, tá, e o dólar 1,29%, oizinha 1,07%, falaremos dela daqui a pouco em vídeo, amo vocês, deixa o like, se inscreve, vira membro do canal, partiu, para o vídeo da Oi.